Olá, esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital e pra você que não me conhece, o meu nome é Felipe. Aqui no canal eu crio conteúdo pra você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra, tá? Ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. Se você tá gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos, tá? Pra nos ajudar a continuar criando esse conteúdo de qualidade pra vocês pra trabalhar no mercado digital. Antes de falar do vídeo de hoje, eu quero só falar a respeito do treinamento Master eBay, que nós estamos em pré-venda, em lançamento, tá? Nos nossos grupos de WhatsApp, no grupo de logística, o pessoal tinha muitas dúvidas em como começar a trabalhar no eBay, como importar pessoa física, então nós decidimos criar esse treinamento aí pra você que quer iniciar no mercado digital e precisa de um suporte, precisa de um apoio mais direcionado, mais específico, tá bom? Então eu vou deixar o link aí na descrição, se vocês tiverem curiosidade, tem todo o conteúdo lá pra vocês olharem, beleza? O conteúdo de hoje é bacana, é legal, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que você pode ganhar até R$2.000 líquido com uma venda no mercado livre sem ter estoque, fazendo cross-docking internacional. Mas se você não sabe o que é cross-docking, cross-docking é o fato, o ato de você anunciar um produto que você não tem em estoque, tá? Ele é um pouco parecido com o dropshipping, só que ao invés do teu fornecedor mandar direto pro teu cliente, ele manda pra você e você faz o envio. Essa possibilidade, ela apareceu de novo pra gente dentro do mercado livre, umas três semanas atrás, quando o mercado livre reintroduziu o formato de tempo de manuseio. Você pode disponibilizar um produto, tá? E você pode colocar um prazo maior de envio do que as 24 horas pra produtos de pronta entrega. Então agora é possível a gente fazer isso com produtos que estão fora do Brasil. Eu vou utilizar no vídeo de hoje um produto do eBay, tá? Vindo dos Estados Unidos, porque a gente tá com esse problema logístico de produtos da China devido ao coronavírus, né? Então a logística tá muito lenta, as coisas não tão chegando, então a gente usa aí a outra alternativa que é os Estados Unidos. Tá bom? Então vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar pra você como funciona. É tranquilo, é fácil, é rápido de fazer. Se você achar que esse produto não é pra você por causa do custo dele, eu dei uma opção muito mais barata e você tem milhões de oportunidades todos os dias que você pode fazer isso, tá? Você pode ter um portfólio gigantesco no mercado livre sem você ter absolutamente nada de estoque, tá bom? Então vamos lá pra tela do computador, agora eu vou te mostrar como é que é. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como existe oportunidade em todo lugar independente de qual o tipo de investimento que você tenha pra fazer no teu negócio online, tá? Eu vou te mostrar agora um produto que você pode ganhar R$2.000 líquido com uma venda, tá? Sem você ter esse produto em estoque no mercado livre. Principalmente os produtos da Lego, tá? Eles são hipervalorizados aqui no Brasil, qualquer Lego baratinho aí que você compra em lojas americanas, ele custa pequenininho, ele vai custar aí R$100, R$80 daqueles pequenininhos. Essa aqui, tá? É o Lego Star Wars Millennium Falcon. Ele foi vendido no mercado livre sobre uma unidade por aproximadamente R$9.899. E eu vou mostrar pra você como é que você pode colocar ter esse produto pra vender, tá? Sem ter esse produto em estoque. Utilizando o novo sistema de manuseio que o Mercado Livre introduziu aí nas últimas três semanas. Então, basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar esse produto fora do Brasil, porque ele é muito mais barato que aqui, tá? Eu achei um vendedor no eBay com boa reputação vendendo esse produto por R$760, beleza? Mais um valorzinho aqui de R$60 e pouquinho de frete dentro dos Estados Unidos porque a caixa é grande, tá? É muita peça que esse produto tem. Ele, em médio, ele é vendido por R$1.140. É um dos Legos mais caros que a gente tem, tá? Então, como é que vai ficar o cálculo pra isso aqui? Veja só. Nós vamos aí fazer um cálculo arredondado, tá certo? De R$800, multiplicado pela cotação de hoje, em torno de R$4,60, tá? Esse produto aqui, ele custaria pra gente R$3.680. Com certeza, pelo tamanho da caixa, esse produto vai ser tributado, tá certo? Então, vamos contar a tributação também. Mais 60% de imposto de importação. Esse produto, ele estaria saindo aí pra gente, tá? É R$588 sem o frete no Brasil. Eu não vou colocar, vou deixar o cálculo pra colocar o frete no final. Então, olha só. Esse vendedor aqui, ele tá vendendo por R$9,900, certo? Então, vamos fazer um cálculo aqui, R$9,900, tá? Vamos tirar os 16% de comissão do Mercado Livre, certo? Ele tá sobrando pra esse vendedor aqui R$8.316. A gente vai subtrair R$5,888 desse produto, tá? Vai sobrar aí R$2.420. Eu vou tirar um valor alto, tá? Não vai sair isso. Mas eu vou subtrair aí uns R$300 de frete internacional, que não vai sair isso. E aí, esse R$128 do frete nacional, que esse vendedor, ele tá fazendo o frete grátis pra esse produto aqui, tá? Então, nessa venda aqui, esse único produto, esse vendedor aqui, ele ganhou em torno de R$2.000 líquido, no caso dele, tendo estoque. Eu vou mostrar pra você como é que você pode fazer isso aqui sem ter estoque, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vender um igual aqui, certo? Você vai clicar aqui, a gente vai, na verdade, criar um anúncio igual ao que já tá aqui, tá? O modelo é o 75192. Produtos, Lego, confirmar. Nós vamos vender o produto novo, tá certo? Vou adicionar uma foto aqui que eu salvei só pra gente fazer o anúncio. Tá aqui a fotinho do Lego, o mesmo produto, tá? O PC aqui, a gente pode procurar depois no Google. Vamos marcar como não se aplica agora. É bom completar isso aqui, porque os mecanismos de busca do Mercado Livre acharem melhor o teu anúncio, tá? Você vai confirmar. Você pode colocar a idade mínima recomendada. Vamos colocar aqui 6 anos. Idade máxima 90. O produto tem 7.541 peças. É um produto bem legal. Confirma. Tá? Então, vamos pra próxima área aqui. O preço, vamos fazer o mesmo preço do vendedor. Vamos deixar em exposição máxima, anúncio de 16%. Vamos confirmar. Olha o frete grato, gente. Frete grato, R$64. Eu chutei lá R$128. Na verdade, saiu metade do preço. É que eu, como eu tenho uma conta bem ranqueada, ele me dá 50% de desconto. O Mercado Livre dá pra mim. Então, a gente confirma, tá? Só faz envios. Questão de segurança. Você pode colocar garantia, né? É obrigatório no Brasil. Perdão, 3 meses de garantia do... Do vendedor, tá? Não precisa... Se você não quiser colocar nenhuma descrição, hoje pode simplesmente vir aqui no... No anúncio original, tá? A gente copia a descrição aqui. E agora vem o segredo, tá? Depois que você criou o anúncio, você vai lá nas vendas, tá? Vai nos anúncios. Vamos lá no anúncio que a gente acabou de criar. A gente vai vir aqui em alterar esse anúncio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui, ó... Nessa opção aqui, ó... Disponibilidade de estoque, tá? Então, em média, mandando vir pelo redirecionador dos Estados Unidos aí, já com aquele custo lá que eu coloquei do transporte mais redirecionamento, que eu subtraí 400 reais mais ou menos do produto, a gente pode colocar aqui 20 dias. 20 dias é o que está levando para chegar a duas semanas. Você confirma, então, a partir do momento que o teu cliente comprar esse produto aqui, tá? Você tem 20 dias para disponibilizar esse estoque. Daí você vai lá no eBay, compra o produto, ele vai chegar em torno de dois dias no redirecionador, você já monta a caixa de postagem, já manda para cá declarado, tá? O valor bem certinho, para pagar o imposto, para passar rápido, e chegar isso na tua mão, você pode ganhar esses 2 mil reais vendendo esse produto aqui. Agora, olha só, você vai falar assim para mim, pô, Felipe, você mostrou um produto extremamente caro, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para um produto mais barato, tá? Produtos que eu vendo muito, eu vendo muito, pessoal, é produto remanufaturado, e produto seminovo, que você acha no eBay. Então, aqui achei um AirPods, 74 dólares, é a primeira geração, tá bom? É um bom vendedor aqui, é um bom feedback positivo, tá? E esse mesmo produto usado no Mercado Livre, esse vendedor aqui já vendeu 8 unidades, 829. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui, beleza? 74,95, vezes 4,6, o dólar está bem alto hoje, tá? Mais 60%, então, 551. Marquem aí, 551, é o custo do nosso produto. Vamos pegar o anúncio aqui, 829, tá? 829, menos 16%, 696, menos 551, tá? 145. Vamos tirar aí uns 45 reais de logística, frete, tudo certinho, tá? Menos 45. Aí, ó, você pode ganhar 100 reais com uma venda, fazendo esse mesmo processo. Vem cá, anuncia, coloca a disponibilidade de estoque, tá? Isso aqui é como a gente, se fosse um cross-docking internacional. Se você der uma olhadinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, eu fiz um vídeo sobre cross-docking nacional, só que aí as empresas para fazer cross-docking, você precisa de CNPJ. Nesse caso, você pode fazer tudo pessoa física, tá? Tendo um redirecionador. Vou deixar na descrição também o link do meu redirecionador, o que eu utilizo para todos os meus processos, tanto de importação de produtos para o Brasil, quanto as minhas vendas no eBay e na Amazon nos Estados Unidos. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso aí, tá? Vocês viram que a dificuldade é simples de fazer, lógico que você tem que usar um redirecionador, mas eu tenho outros vídeos no canal aqui explicando como você utiliza o redirecionador para fazer a logística para mandar o produto para você. Nesse caso, a gente fez tudo declarado, tudo certinho, porque é um produto grande, a caixa é grande, ou se você optar por fazer os AirPods, que são os produtos menores, a probabilidade de você não ter a tributação é maior ainda, porque é uma caixa super pequena. Então, enfim, tem muito jeito de ganhar dinheiro, basta você querer trabalhar, tá? Você querendo trabalhar, você consegue ganhar dinheiro. E peço mais uma vez, dá uma olhadinha lá no site do nosso treinamento, no nosso conteúdo, tá? Peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos se vocês estão gostando do material que a gente está criando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.